Olá, nós estamos há seis dias das eleições e eu estou gravando esse vídeo não para falar da minha candidatura a grador, mas para dizer por que eu, o Mero e o Partido Verde e o Maringá apoiamos o próprio efeito Ulisses Maio. Queria dizer para vocês, e vou ser bem franco nesse vídeo, como eu tenho sido sempre, é isso que eu tenho certeza que faz vocês me apoiarem, eu queria dizer que no início desse ano, dois dos três possíveis candidatos que lideram as pesquisas para Maringá atualmente, tentaram entrar no PV e o fizeram sem o conhecimento das pessoas que comandam o partido na nossa cidade. Quando eu e outros membros do Partido Verde da cidade soubemos disso, nós não gostamos naturalmente. E dissemos ao diretório estadual do partido que caso isso acontecesse, nós deixaríamos o partido. Porque afinal de contas, não era justo que depois de dois anos construindo um partido sério, honesto, em que efetivamente há a discussão dos problemas da cidade, em que efetivamente vige o princípio da maioria, em que a decisão não é imposta por alguém aos demais membros, nós fôssemos cooptados por um grupo político que costumou fazer a política comum no Brasil. A política feita com base no aumento do poder desse grupo, pelo aumento de partidos que o apoiam e pela eliminação de novas lideranças. Conseguimos evitar o ingresso dessas pessoas no Partido Verde. Hoje nós somos um diretório aqui em Maringá, o que significa que nós somos dissolvidos por decisão judicial apenas, e não pela vontade de uma outra pessoa. Desses três candidatos, aquele que não tentou ingressar no Partido Verde foi o Ulisses Maicon. O Ulisses sempre nos tratou com muita decência, com muita humildade. Nesse período, ele sempre quis ser prefeito de Maringá, isso não é segredo para ninguém, ele nos procurou diversas vezes para tentar nos convencer a apoiá-la. E nós, no momento de definir a nossa chapa para as eleições, nós entendemos que o Ulisses tinha o direito de competir dessa vez e que nós iríamos apoiá-la. Nós vemos no Ulisses alguém que tem grande conhecimento da cidade, alguém que fez um ótimo trabalho como presidente da Câmara dos Vereadores da nossa cidade e alguém que reúne as condições para ser prefeito. Oferecemos para ele o que nós temos de melhor, que é o nosso vice, o Edson Escabora, alguém que nos últimos anos eu conheci muito bem, alguém que aprendi a admirar pela força, pela garra, pela competência, pelo jeito que trata quem está ao seu lado. Então nós temos essa chapa hoje, Ulisses e Edson, é a chapa em que eu vou votar e para a qual peço seu voto. Eu reconheço que alguns dos meus eleitores votam em outros candidatos. É evidente que todos os candidatos que estão disputando a eleição têm as suas qualidades. Mas se você estiver indeciso, se você estiver indeciso, peço que pense no nome do Ulisses e no nome do Edson para essas eleições. Eu acho que eles são efetivamente a possibilidade de mudança nessa hegemonia política em Maringá. Muito obrigado.